a beleza eu tô fazendo uma livezinho curtinho porque é mano é esse essa semana eu comecei a fazer atividade física comecei a tomar os remédios olha o tanto de remédio tá botando aqui ó eu tenho minha cartelinha de remédio e pegar vitaminas e aí que não é remédio papo aí e ainda tem mais lá no quarto é muito remédio então eu não tô sem por cento não tô sem por cento beleza ali só no testosteronis então mano amanhã vou inclusive amanhã tem que acordar às 7 horas da manhã para resolver os eu vou levar meu carro lá na auto super beleza chat então estamos voltando de quebradinha aí eu resolvendo bastante coisa ainda do street bots a já pagando premiação pagando premiação no na segunda-feira segunda ou terça sei lá vai ficar maromba para socar as aranha é isso aí vou ficar com a gente alguém valeu Paulo Lima 17 meses de sub rato rato você é foda cara o projeto da street box está prefeito não me amarro nas batalhas de robô só que eu só vi a vídeo de fora do país eu nunca vi vídeos do Brasil você está trazendo isso e é foda para caralho é isso aí mano por agradeço aí mano só que estamos com um novo desafio né mas street bots porque eu quero fazer outro campeonato esse ano ainda e mano é o problema todo mundo já sabe o problema né é é o menor violino do mundo e é complicado mas assim tô querendo para outubro em outubro 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 já naquele esquema chegando bonito spoiler solto solto na lá visita do dito chega chega junto tem uma vez mais uma vez eu vou deixar eu vou deixar eu para lá na lá na valeu galera fui e aí e aí